O NAMA SHIVAYA Vamos agora ao nosso Pavana Muktasana de hoje, que vai ser um Pavana Muktasana diferente. Vai ser um Pavana Muktasana na boca, ok? Sim, e na língua. Então, a gente vai trabalhar bastante o processo de passar a língua nos dentes. Tá? Primeira coisa, a gente vai fazer movimento na parte superior do dente. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Como se estivesse fazendo um polimento mesmo. Faz primeiro no dente de cima. Pode ser que você veja que não tem uma coordenação tão boa. Para um lado e para o outro. Agora, vamos na parte de frente, de baixo, na parte da frente, dois de baixo. Então, para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Faz isso algumas duas, três, quatro vezes. Se você perceber alguma área que está mais sensível, você pode dar uma passadinha com a língua lá um pouco mais. Ok? Agora, a parte de cima, a parte de dentro. Um lado, dois. Um lado, dois. As vezes a gente fica com vontade de passar o dente um pouquinho mais, como se estivesse dando uma esfregada num canto. Pode fazer. Agora, é na parte de baixo. Na parte de dentro. Não precisa machucar a língua não, gente. É um nível de pressão que você pressiona a saliva para dentro do dente, mas que não arranha a tua língua. Agora, essa parte de baixo, pega a ponta da tua língua e tenta jogar bem para trás dos últimos molares. Se você tirou o siso, ainda vai ter um espaço. Se não, vai ter o siso lá. Mas, hoje em dia, quase todo mundo tirou o siso. Então, vai com a língua. Aí, a língua tem que estar mais aquecida, que não é muito fácil fazer isso, não. Jogar a língua lá, meio que por de trás. Ok? Agora, vamos passar a parte de baixo dos dentes de cima. Faça com mais cuidado essa parte, porque é mais afiada. Não precisa fazer muita pressão. Agora, parte de baixo. É claro que a gente vai usar a parte de baixo da língua, ok? Passa os dentes. É, não dá para usar a parte de baixo. Usa a ponta da língua. Curva ela. Ela tenta passar na parte de cima dos dentes. Com ela meio que em U. Um pouco. Agora que a nossa língua já está bem aquecida, pega a parte mais de trás dos molhares, que é o lugar que a gente tende a ter mais care, empurra bastante a tua língua ali. Traz com mais força, como se estivesse, tipo, botando muita força no pincel ou no rolo. No rolo de pintar a parede. Ok? Muito bem. Então, estamos com os dentes bastante limpos aqui agora. Agora, a gente vai trabalhar um pouco o queixo. Joga o queixo para um lado, joga o queixo para o outro lado. faz uma careta de cofetão gancho. Faz uma risada de malvado. Marujo. Eu já acho que tem um lado que seu queixo vai mais. Por exemplo, meu queixo vai muito mais para a esquerda do que o da direita. Pode fazer umas caretas assim de malvado. Quando seu marido chega perto de você e você estiver querendo dizer alguma coisa, dá uma treinada na frente do espelho. Isso daqui a gente está trabalhando bastante nossa mandíbula. Isso ajuda bastante a gente tirar pressão da mandíbula do maxilar. Agora, aperta um pouco a região entre a mandíbula e o maxilar. Olha, o sol está bem quadradinho ali. Aperta, aperta, aperta. Aperta. Solta um pouco do capitão... do capitão gancho. Sente que muitas vezes tem uma tensão ali. Usa a bunda da mão. Faz com as duas mãos, que aí você sente que dá para usar bem a bunda da mão jogando isso para baixo. Isso. Agora vamos pegar o queixo. Dá uma apertada no queixo. A gente grava, guarda muita tensão no queixo. Gente, é um terror. Aperta. Aperta a região do queixo aí. Isso. Agora vamos fazer do palhacinho. Abre bem o sorriso. Pega e abre bem o sorriso. Sem sorriso de palhacinho maluco. Aaaaaah! Hora da foto no azul. Aaaaaah! Puxa bem. Aaaaaah! Agora, bigodinho do chinês. Bigodinho do chinês. Aaaaaah! Linhas da face. Isso. Agora vamos trabalhar bastante a nossa boca. Abre bem. É... Faz muita força. Pode voar uma baba para frente. Também acontece. Faz bastante movimento para cima e ir para baixo. Faz com a boca muito aberta. Aaaaaah! 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 Abrindo a boca. Aaaaaah! Uh! Cansei isso um pouco. Vamos passar agora a língua no céu da boca. Uma escovada enchar a boca, encosta a língua na gengiva, faz uma massagem na gengiva, observa que a gente praticamente não tem contato com essa parte do nosso corpo, muito bem, agora vamos até um pouquinho o dente, devagarzinho, como se estivesse tremendo de frio, isso, muito bem, vamos fazer, respeita o teu dente, ok, mas faz uma suave compressão no dente, sabe quando o dentista pede morde, naquele negocinho, morde, faz um pouquinho de força, pronto, não precisa fazer muito disso não, ok, agora vamos fazer uma rotação de boca, faz um movimento circular para um lado, como se a gente estivesse girando a boca para um lado, trabalha a coordenação motora, como se fosse uma vaca, pastando um pasto, dá uma espreguiçada, outro lado, pastar agora para a direita, já pastamos um pasto da esquerda, um pasto para a direita, nossa, já pastar para a direita é difícil, é uma área aqui, ó, não vai dar, muito bem, descansa, agora eu vou botar a língua bem para fora, faz som, relaxa, não precisa ser tanto para baixo agora ainda não, para baixo a gente vai fazer depois, é um pouco mais para frente, bate aqui um pouquinho no externo, desce e sobe um pouquinho no externo, aqui para quem tem infecção na garganta é muito bom, e aí a primeira, ô Ana, a gente fez mais para frente, assim, ó, é, agora a gente vai fazer mais para baixo, o som muda, ok, essa é o que a gente faz do tic, isso, relaxa, fecha os olhos, hum, 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 hum. Hum 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 Se precisar, mantenha os olhos fechados, mas vamos já começar a fazer o Natsodhana. Hum Om Namah Shivaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritikalashahastaya Sarvamaya vinashanaya Thailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Maha Vishnave Namah Om Namah